Aaaaaaaah, são vocês... Vitor, respeita, filho da... Queeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Quem tá no toque dessa porra é o dj menor da zé, oh carai! Joga porceta no pau, joga porceta na groque Jotens apustou da sua padeu salagosti Jotens, 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 Jotens Jotens, 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 Jotens Hoje ela vai se dar, vai fumar o baseado O ponte da citrone vai te tacar o caralho Hoje eu fui no passo toda Tuta 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 TIPA Oitipa do fim, eu bris para a tua vida Eu posso te morrer, eu como a tua fia Eu posso te morrer, eu como a tua fia A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL